E cá estamos nós pra mais um dia aí de Teicook ao meio-dia. E vocês perceberam alguma coisa aí que tá tendo vídeo de Teicook todo dia ao meio-dia? Eu não ia falar, mas eu já vou falando. Mas também vocês já iam perceber, não é mesmo? Um tempo atrás a gente fez uma semana aí de um chip. E agora vamos fazer uma... Ai, entrou poeira dentro do meu olho. Gostou? Olha, e a ventiladora desgraçada, mas também é minha culpa, né? Porque eu não limpo, o ventilador tem minha poeira do que debaixo da minha cama. Voltando aqui, como eu tava falando. Uma semana de Teicook aí pra vocês. Então sempre fiquem ligadinhos que ao meio-dia vai ter somente Teicook. E hoje, como vocês já viram no título, vai ser o quê? O nosso Teitei cuidando do nosso cookiezinho. Oi, oi, eu sou o Viní. Seja super bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Amor de Meninos. Trazendo hoje pra vocês momentos fofuras da conexão que existe entre esses dois. Como eu já disse, o nosso Teitei e o nosso John Cookzinho. Então se você é assurtada de Teicook, aqui é o canal certo pra vocês. Como eu já disse, uma semana aí pela frente, entendeu? Então não se esqueça aí de se inscrever se é a sua primeira vez aqui no canal. E lembre também de sempre ativar os sininhos pra receber as notificações de vídeos futuros. E fazendo aqueles três passos, que é curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Pra dar aquela divulgada, pra muito mais pessoas aí estarem conhecendo o canal, o Chip. E muitas pessoas também estão assistindo aí juntinhos com a gente e a nossa família crescer cada vez mais. E agora, bora lá de vídeo, porque meu amor, o canal a gente já conhece qual é. E como eu falei pra vocês que o canal a gente já conhece, porque esse canal aqui a gente tá sempre assistindo os videozinhos dele, que é o canal Cook. Então se você ainda não conhece, vou deixar o link deles aqui na descrição pra vocês já clicarem e irem direto pro canal deles. Mas primeiro, vamos assistir aqui comigo, que esse... Ai, arrumei. Que aí depois você vai pra lá, tá bom? Então quando você for pra lá, você faz isso daqui, ó. Deixa o likezinho, se inscreve, ativa o sininho se você ainda não é inscrito. Ah, e lembrando, o vídeo é gringo, mas tem tradução. Aí a gente gosta, né? Eu amo o jeito que o Teitei e o Jungkook cuidam um do outro. No vídeo de hoje, mostrarei como o Teyhan se preocupa com o Jungkook. Os caras têm um vínculo tão lindo e precioso, e isso deixa meu coração feliz. Espero que esses belos momentos de suas vidas lhe deem um pouco de calor. Meu amor, vai dar um calor de... Olha! Vai aquecer nosso coraçãozinho. Ai, adorei a música? Tão, 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 tão. Uma música boa ainda? Quando os meninos receberam cupcakes como presentes, Teyhan realmente escolheu o mais bonito e deu para o Jungkook imediatamente, sem hesitação. Hum, cupcake agora, hein? Nyam, nyam. Teyhan sempre ajuda o Jungkook, ele nem precisa de perguntar a ele. Teyhan ajudou o Jungkook a se posicionar quando eles fizeram os jogos... Quando eles fizeram o quê? Ah, e yoga! Yoga aérea. Gente, yoga aérea. Nunca que eu ia descobrir que existe um negócio desse. Eu sei que existe yoga. Agora aérea! Eu achei que era só para passarinho. Gente, mas esse daí já é um treino para o circo de soleil, entendeu? Não é nem o... Quer dizer, é um yoga bem diferenciado, mas treinamento também para o circo. Eu adorei. Teyhan viu o Jungkook pegando comida e o ajudou. O editor cortou esse momento, mas vemos como o Teyhan estende a mão e coloca carne no prato. Tudo bom? Gente, mas eu quero ao mesmo tempo ler e ao mesmo tempo beber. Ah, vocês perceberam, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deixa eu mostrar ele dando carninha para o outro. Quando o Jungkook estava olhando para as duas colheres e não sabia qual escolher, Teyhan imediatamente lhe deu a outra colher que ninguém usou. Alô, que bonitinho! Ai, gente, eu acho que eu escolhi. Nos, no caso, escolhemos o subcerto, entendeu? Para a gente ficar iludida. Eu acho que sim. Ai, eu amo esses dois, gente. Vocês não tem noção. Teyhan derramou um pouco de sua bebida. Ah, isso daí a gente já conhece. No copo de Jungkook. Ah, não, a gente não conhece, não. A gente conhece o que ele derramou, coisa em cima do colo dele. Mas essa daqui, quando percebeu que tinha... Deu a ele sua garrafa de água. Ai, meu Deus. Jungkook pede água para Teyhan e Tey pegou a garrafa d'água e derramou a água para ele. Não, gente, não. Isso é ser, assim, um príncipe. Jungkook é muito sensível a cheiros. Uma vez, quando os caras queriam comer na suíte de hotel de Jungkook, Teyhan disse que o cheiro iria por todo o seu quarto. Ele pensou que isso seria desconfortável para Jungkook lá mais tarde. E Teyhan é... Ai, gente. Que bonitinho. Eu vou ficar toda hora assim, meu Deus, que bonitinho. É porque eu não aguento. Mas, então, quem vai comer a comida? Junkook em casa, você vai comer a comida de Jungkook. Você vai comer a comida, você vai comer a comida. Quando Teyhan cuidou da saúde de Jungkook. Teyhan pedindo um guarda-chuvas não só para ele, mas também para Jungkook. Porque o sol estava assim... Nossa senhora, mas era um sol escaldante mesmo. Para não queimar a pelinha de bebê. Jungkook estava cansado e sonolento. Após o ensaio de Teyhan, despenteado... Eita, que eu li tudo errado. Eu tentei ler rápido o negócio para não poder pausar para vocês. E eu me cabe cagando tudo. Junko estava cansado e sonolento. Após o ensaio, Teyhan despenteando o seu cabelo e o acariciando suas costas para ter certeza que ele estava bem... Aquele momento que você acha que a pessoa, assim, desmaiou? Esse momento foi cortado pelos... Olha, a biquíça que ele levou uns tapas, viu? Bem dado. Esse momento foi cortado pelos editores. Teyhan provavelmente bagunçou mais o cabelo porque estava em outra posição. A maneira como Jungkook disse a Teyhan para não tomar sorvete porque não é bom para a saúde. Ele apenas perguntou porque ele tinha tomado tanto... Eita, que eu tentei ler tanto sorvete antes. Seu vínculo é tão precioso. É aquilo. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É assim o negócio? Faça o que eu faço, mas não falo o que eu faço. Eita, que agora eu buguei. Fala o que eu faço. Faça o que eu falo. Isso. Faça o que eu falo, mas não falo o que eu faço. Hã? Vocês entenderam o que eu quis dizer, entendeu? Porque eu sou um pouquinho ruim na descrição. Teyhan é todo esse rosto carinhoso. Tey dividiu suas luvas com Jungkook quando sentiu frio. Cara, eu sou um desastre nas frases. As lágrimas de Jungkook sempre foram uma fraqueza para Teyhan. Quando uma pessoa queria... Quando uma pessoa querida ao seu coração chora, você simplesmente não pode ficar indiferente. Eu já não sei o que fazer quando acontece isso, tá, gente? Eu já consigo... Eu fico meio assim... Ai, para de chorar, senão eu soro junto. É capaz de chorar mais que a pessoa ainda. E não ajudar em nada. A pergunta... Qual foi o seu melhor ou mais momento... Melhor ou mais momento memorável até agora? Qual foi o seu melhor ou mais momento memorável até agora? A tradução é meio diferente. E o fato de que Teyhan escolheu o momento com Jungkook como seu momento mais memorável dos últimos anos fala de sua atitude especial em relação a ele. Teyhan sempre incentivou Jungkook. Ele sabe que Jungkook pode ser tímido às vezes. Teyhan é quem o ajudou a sair de sua concha. Gente, é um caranguei... Não, um caranguei a gente não tem como... Deixa eu ficar quieto, tá, gente? É um escargot. Eu estava... Dentro da coça. Quando Jungkook se recusou a fazer uma pose, mas assim que Teyhan puxou, ele foi fazer imediatamente. Lógico, tem um apoio moral, um apoio ali de... Ele faz, óbvio. Olha lá. Tem que ter assim um apoio, uma puxada. Vamos! Menina! Quando Teyhan puxou Jungkook para dançar, Kanja... Kanja de galinha... Ele puxou... Primeiro para a cabine de gravação para cantar. Quando Teyhan puxou Jungkook para frente do microfone para ele falar... Gente, é um apoio assim que ele faz... Mas o apoio dele é tipo assim... Vai! Eu adoro esse apoio! Teyhan é aquele que em qualquer oportunidade elogia, apoia Jungkook, aquele que está sempre ao lado dele em momentos importantes. Verdade. PÁ! Teyhan acariciou nas costas de Jungkook enquanto ele fazia seu discurso. Aí, no caso, ele não ia estar nem apoiando. Ele está desconcentrando. Teyhan está sempre orgulhoso de Jungkook. Basta olhar nos seus olhos e aquele sorriso. O olho chega a brilhar. Os olhos de Teyhan não deixaram Jungkook durante todo o seu discurso. Ele estava assistindo Jungkook na tela grande. Teyhan realmente sempre cuida dele. Eu acho que um respirar é diferente do Jungkook. Teyhan está aqui. É igual eu com o Kutut. O desespero. Olha lá. Ele falando e o Teyhan... Só babando pela tela. Quando os membros disseram que Jungkook não suava porque ele não se movia, Teyhan começou a elogiar e tranquilizá-lo, dizendo que ele sempre fazia o seu melhor no pau. Sim, sim. Passado. Isso aí. As pessoas têm que entender que alguma soa igual a vaca no sol, entendeu? No caso, eu aqui, por exemplo, estou aqui parado, sem fazer nada. Minhas aquecilas estão descendo igual a cachoeira. E tem gente igual Jungkook que pode fazer o que for, mas não soa, gente. Cada coisa... Eu fico indignado. O sorriso orgulhoso de Teyhan enquanto Chris elogiava Jungkook quando ele gravava a sua parte de My Universe. Nunca se esqueça que Teyhan disse uma vez para Jungkook a melhor voz da cor... Orenha. Por que eu falei cantando? Gente... Gostou? Queria alguém me elogiando assim, viu? No caso de vocês, me elogiam sempre os comentários. Eu adoro. Meu universo e eu Eu quero acreditar É... Foco, Vinicius. Teyhan disse que gosta quando Jungkook vocaliza para sua parte em My Universe. Gente, quando eu começo a cantar as músicas dele... Ai, não sei. Sai o negócio esse domingo que eu continuo cantando junto. As músicas são envolvidas no meu corpinho. Eu vou me enxergar. 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 Ai, que voz, menina. Imagina acordar com essa voz assim no seu ouvido. No caso, não é a minha voz, né? O sorriso orgulhoso de Tae-Ran quando o Jungkook cantou sua música Mayu. Mesmo que eles não estejam no mesmo time... No mesmo time? No mesmo time ou no mesmo time? Ah, tá. No mesmo time, tá certo. Tenta ajudar a Jungkook. Tae-Ran apenas de estar em um time com o Nao Joon tenta dar a resposta. Eita! Menina, ele não liga de perder. Se o Jungkook vai ganhar, né? Se o Boyd dele vai ganhar, lógico. Eita, gente... E a cara do pessoal tá assim... A cara do Jimin é melhor aqui, ó. Cadê? Cadê a cara do Jimin? Pera aí. Pera. Eu vou assar. Eu vou assar. Eu acho que é daqui na frente, ó. A cara do Jimin agora aqui no canto, ó. Por que que você tá explicando? É ele. Ai, eu amo. Tá vendo? Não há competição entre os dois, gente. Tae-Ran estava em um time com o Young-Gi, mas ficou ao lado de Jungkook e o ajudou. Eita, Tae-Ran. Não há competição com nenhum deles, tá, gente? Mas... Eita, nois. E o Tae tipo ali... Ah, tô nem aí. Vou ajudar mesmo. Apresentou o seu desenho de interno. Tae-Ran deu a ele nove estrelas de cinco. E até se desculpou por não ter espaço para desenhar mais. Ai, eu adorei! Eu sinto muito. Eu só poderia desenhar tantas... As estrelas também rechonçudas, né? Mas nada contra as estrelas, entendeu? Eu adorei isso. Tae-Ran é aquele que sempre captura os momentos memoráveis da vida de Jungkook em sua câmera para ele. Aquele iludido para, no futuro, mostrar para os filhos. Ai, deixa eu ficar quieto, viu? Olha a felicidade que ele fica gravando. Ai, meu Deus! E o Jungkook nem adora, né? Olha lá, olha lá. A carinha dele é todo bom. O que deixa o Jungkook mais feliz? Tae-Ran, quando eu divido minha comida... Tão pitico! Quando o Tae-Ran tem algo... O quê? Quando o Tae-Ran tem algo gostoso, ele sempre divide a comida com o Jungkook. Ele sabe que o Jungkook gosta de comer comida sabana. Ele sabe que o Jungkook gosta de comer comida, né? O bicho aí não engorda, porque pensa num rato de academia. Que Jesus amado! O Jungkook bateu o olho. Viu que a comida está comendo. Olha lá. Nham, nham. E, gente, o vídeo vai ficar longo mesmo, viu? Se vocês querem assistir até o final, assista. Agora, que eu não consigo trazer momentos longos dos meninos. Tae-Ran se preocupa com o Jungkook. Se preocupa sinceramente com ele. Sempre apoia, admira seu talento. Aquele que empresta seu ombro. Ele arranca o ombro assim, dá pra ele. E estará lá em um momento difícil, verdade. Eu fazendo palhaçada no meio de uma coisa séria, gente. Ignorem. Ah, eu quero um bonequinho desse! Eu tenho a minha vida! Eu tenho a minha vida, amanhã eu tenho um trabalho. Então, eu posso ter que ir assim? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada mais. Eu tenho a minha vida. Meu Deus, o que foi esse final? Nossa, um misto de sentimento, viu? Eu fiquei emocionado com o que ele passou pro Djokou, com o bonequinho que eu queria. Vou até caçar na internet pra ver se eu acho. Gente, é por isso que eu falo, a conexão transpassa os vídeos, assim, entendeu? Que você consegue enxergar os raiozinhos, assim, que existem entre eles. Gente, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. E muito obrigado a todos vocês que assistiram até o finalzinho aqui comigo. Que olha, aguentar 20 minutos de Vini falando aqui em vídeo o tempo todo. Não sei como é que vocês aguentam, não. Mas, ó, um beijo especial pra você que assistiu até aqui comigo, é, gata? Fiquem com Deus, amo todos e até a próxima. Eu fui, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho